Então, se vocês souberem algum remédio bom pra carrapato caseiro, né, que não precisa gastar muito, vocês mandam pra mim no comentário, porque, ó, já fiz de tudo, já dei banho, dei dois banho pretinho, três na lesquinha. Ai, não sei mais o que fazer. E cada dia aumenta esse carrapato, não sei, infestou mesmo, de novo, e não é a primeira vez. Você faz de tudo e o carrapato volta sempre, eu não sei, parece uma praga. Então, se tiver algum remédio caseiro, qualquer coisa, uma simpatia, acho que vou ter que até benzer eles, ou se não passar, pedir água benta, que é incrível. Sempre volto, manda pra mim. Fiz o chá de camomila, ó, agora eu vou coar. Fervir natural, viu? Camomila natural. Aí eu vou colocar nesse refecedor aqui e passar neles, pra ver se combate, que diz que camomila é bom pros carrapatos. Tô fazendo tudo quanto é coisa. Já fiz de limão, agora fazendo camomila. Esse chá aqui é o chá normal, só que a camomila aqui é natural, ó. É. Não é de saquinho, não. Natural mesmo. Aí fazer esse chá e passar neles, ver se funciona, porque já fiz tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa, já fiz. E os carrapatos sempre voltam. Não sei o que acontece, sempre voltam. Ah, eu aceito até sugestão como fazer, porque tá difícil, viu? Tá osso pra combater essas pragas. Chega a ser uma praga. Se você faz de tudo e sempre volta, é estranho, né?